E veja agora os principais compromissos dos candidatos à Prefeitura de Goiânia para amanhã. Adriana Acorce, do PT, participa de uma caravana na região norte de Goiânia às 10 horas da manhã. Alisson Lima, do Solidariedade, participa de uma gravação numa instituição filantrópica às 9 horas da manhã. O candidato Elias Vaz, do PSB, faz carreata na região oeste da capital às 3 horas da tarde. No mesmo horário, o candidato Fábio Júnior, do UP, participa de encontro no Sescope. Às 11 horas da manhã, Maguito Vilela, do MDB, participa de reunião com representantes dos motoristas de aplicativos. Major Araújo, do PSL, participa de entrevista no Goiás Record a partir das 7 e 10 da noite. Manu Jacobi, do PSOL, participa de sabatina com jornalistas de forma remota às 11 e meia da manhã. Tales Barreto, do PSDB, participa de reunião na Organização das Cooperativas Brasileiras às 11 horas da manhã. O candidato Virmondes Cruvinel, do Cidadania, tem uma reunião política às 9 horas da manhã na região sul de Goiânia. Os candidatos Antônio Neto, do PCB, Cristiano Cunha, do PV, doutora Cristina, do PL, Gustavo Gayer, do DC, Samuel Almeida, do PROS, Vandelan Cardoso, do PSD e Vinícius Gomes, do PCO, não enviaram a agenda. Lembrando que a partir de manhã, o Goiás Eco começa a sabatina com todos os candidatos à Prefeitura de Goiânia e a gente começa com o Major Araújo, amanhã a partir de 7 horas e 10 minutos da noite.